Bem-vindos! Temos aqui uma mola verde e há aqui uma parede. A mola está fixa a esta parede. E vamos considerar que esta é a sua posição de equilíbrio. Ou seja, se eu deixasse de comprimir a mola, ela regressaria a esta posição. Mas neste caso, estou a comprimir a mola e por isso ela sofre uma deformação x para a esquerda. Vamos apenas ter em consideração os valores destas grandezas. A força e a deformação. Portanto, o que eu quero fazer é pensar um pouco. Bem, primeiro quero mostrar, através de um gráfico, a relação entre o valor da deformação da mola e a força que tenho que aplicar. Depois, talvez utilize esse gráfico para calcular o trabalho realizado para comprimir a mola. Vamos ver melhor. Estamos a comprimir a mola, a deformação provocada será para a esquerda. Se calhar devia provocar uma deformação para a direita. Mas estamos apenas a analisar o valor dessa deformação, o afastamento em relação à posição de equilíbrio, que vamos representar no eixo do x. Vou desenhar aqui um pequeno gráfico. Este será o eixo dos y e este o eixo do x. No eixo do x vou representar o valor da deformação, x, e neste eixo, no eixo dos y, vou representar a força que tenho que aplicar. Inicialmente, quando a mola está na sua posição inicial, qual a força que temos que aplicar para comprimir um pouco? Esta era a posição de equilíbrio, certo? Sabemos da... A lei de Hooke diz-nos que a força restauradora, ou força elástica, vou escrever aqui F, índice elástico, é igual a menos k, sendo k a constante de elasticidade da mola, vezes a deformação da mola. É a força restauradora, a força que a mola exerce e que se opõe a qualquer deformação. A força necessária para comprimir é exatamente igual, em módulo, e também segundo o eixo do x, mas em sentido oposto. Se estou a deformar a mola, a comprimir a mola para a esquerda, a força que estou a aplicar é também para a esquerda. Vou chamar esta força, força de compressão. A força de compressão será igual a k vezes x. E quando a mola está comprimida, e não está a acelerar em qualquer direção, a força de compressão será igual à força restauradora. O que eu quero fazer é representar a força de compressão em função de x. Eu deveria ter desenhado de outra forma, mas acho que percebem que x está a aumentar para a esquerda neste exemplo. Neste ponto, x é igual a zero. Aqui x é igual a zero. E vamos considerar que aqui x é igual a 10, o que significa que comprimimos a mola 10 metros. Vamos agora calcular qual a força que temos que aplicar. Quando x é zero, o que acontece neste ponto, qual a força que temos que aplicar para comprimir a mola? Se não aplicássemos qualquer força, a mola permanecia em repouso. Mas se aplicarmos uma força, por muito pequena que seja, iremos provocar uma pequena deformação na mola, certo? Considerando que a força de compressão aplicada é praticamente igual a zero. Portanto, para esta mola, quando a mola sofre uma deformação muito pequena, significa que aplicamos uma força muito pequena, quase zero. Quase que... Se a deformação da mola é zero, significa que a força aplicada também é zero. Para provocarmos uma pequena deformação da mola, temos que aplicar um pouco mais de força. Para provocarmos uma deformação de 1 metro na mola, se isto for 1 metro, 1 metro, qual o valor da força que temos que aplicar para manter a mola naquela posição? Considerando que isto é 1, 1 metro, a força de compressão será igual a k vezes 1, ou seja, será igual a k. K. Reparem, não passámos a situação de não aplicar qualquer força para aplicar uma força igual a k. Fomos exercendo uma força cada vez maior. Sempre que comprimimos a mola um pouco mais, é necessário um pouco mais de força para continuarmos a comprimir. Para comprimir a mola 1 metro, temos de aplicar uma força igual a k vezes 1 metro, ou seja, de igual valor a k. E para atingir essa deformação, fomos aumentando o valor da força aplicada. Para comprimir a mola 2 metros, temos de aplicar uma força igual a 2k. 2k, etc. E acho que estou a perceber que se está a formar uma reta. Vou desenhar essa reta. Será qualquer coisa deste género? Este gráfico indica-nos a força que é necessário aplicar em função da deformação provocada na mola. Neste gráfico, representei o eixo do x positivo para a direita, mas neste exemplo, o x positivo é para a esquerda. No entanto, o que nos interessa aqui é o valor da deformação provocada na mola. Não estou muito preocupada com o sentido ou com a direcção da deformação. Quero que reflita um pouco sobre o que está aqui a acontecer. Estamos a aplicar uma força que gradualmente está a aumentar. Poderíamos ter aplicado logo de início uma força mais elevada. No entanto, para pequenas deformações, basta aumentarmos gradualmente a força aplicada. Espero que isto vos faça sentido e que percebam que a força aumenta proporcionalmente em função da deformação provocada. Trata-se de uma função linear. E qual é o declive desta reta? O declive é igual a delta y sobre delta x, correto? Se eu correr 1, isto é, 1, quanto é que eu tenho que subir? Qual é o delta y? A minha subida é igual a k. Portanto, o declive desta reta, deste gráfico, é k. Através deste gráfico, vamos calcular qual o trabalho que temos que realizar para comprimir esta mola. Não sei. Vamos chamar a este ponto xn. x é a variável, xn é um valor específico de x. Pode ser 10 ou outro valor qualquer. Vamos calcular o trabalho que realizamos. Qual é a definição de trabalho? O trabalho de uma força no deslocamento de um corpo de uma posição inicial para uma posição final é igual à força aplicada vezes o deslocamento. Se a força tiver a direção do deslocamento, claro. Vamos perceber qual foi o deslocamento da mola. Quando vai de... Quando a deformação da mola vai de zero até aqui, este é o deslocamento. E qual foi a força aplicada que provocou este deslocamento? A força foi gradualmente aumentando ao longo do tempo, pelo que, para aquela deformação, a força foi aproximadamente esta. Estou a fazer uma aproximação. E vou mostrar-vos que, na realidade, esta aproximação é feita. A força terá aproximadamente este valor, menos a altura deste quadrado. Vou utilizar outra cor. Para comprimirmos a mola um pouco mais, para deformarmos a mola um pouco mais, isto não é brilhante o suficiente, a força aplicada terá de ser também um pouco maior. Isto é a força, isto é o deslocamento provocado. Se analisarem, vão verificar que o trabalho que estamos a realizar corresponde, na realidade, à área debaixo da reta, à soma de cada um destes retângulos, certo? A altura do retângulo corresponde à força aplicada e o comprimento da base é a deformação provocada. O trabalho será igual à soma da área de cada um destes retângulos. E os retângulos que eu desenhei são apenas aproximações, uma vez que não tocam exatamente na linha. Temos de fazer os retângulos muito, muito pequenos, ou seja, considerar deslocamentos muito pequenos e somar mais e mais retângulos. E neste momento estou quase a fazer o cálculo integral. Mas se não souberem o que é o cálculo integral, não se preocupem. O importante é que o trabalho que realizámos, espero que vos tenha feito entender, é igual à área debaixo desta linha. Portanto, o trabalho que realizámos para deformar a mola x metros corresponde à área daqui até aqui. E a que corresponde a essa área? Uma vez que esta figura corresponde a um triângulo, precisamos apenas de conhecer a base, a altura, e multiplicar por um meio, certo? É a fórmula que nos permite calcular a área de um triângulo. Qual é a base? Corresponde a xn. Qual é a altura? Sabemos que o declive é igual a k e a altura corresponde a xn vezes k. Ups. As coordenadas deste ponto aqui são xn e xn vezes k. Qual é, então, a área debaixo desta reta que corresponde ao trabalho que realizámos para comprimir a mola xn metros? Será igual à base, xn, vezes a altura, xn vezes k. Multiplicamos por um meio, uma vez que se trata da área de um triângulo. O que fica igual a um meio vezes k vezes xn ao quadrado. E uma breve nota para os que já sabem fazer cálculo integral. Isto é igual ao integral de kx dx, o que faz sentido. Cada um destes triângulos corresponde a pequenos dx. Mas não quero entrar em detalhes neste tipo de cálculo, posso confundir-vos. Temos, então, que este é o trabalho total necessário para comprimir a mola, provocando uma deformação xn. Ou, se provocarmos uma deformação igual a x, podemos retirar este n daqui. E para que serve isto? É importante, uma vez que o trabalho realizado para comprimir a mola é igual à energia potencial armazenada na mola. Portanto, se vos disser que tenho uma mola e que a constante da mola é igual a 10, se eu a comprimir, por exemplo, 5 metros, fica x igual a 5 metros. Quando está comprimida, qual será a energia potencial da mola? Podemos escrever que a energia potencial é igual a 1 meio vezes k vezes x ao quadrado. O que é igual a... Ora, k é 10 vezes 25, dá 125. E a unidade de trabalho é a mesma que a unidade de energia, é o Joule. Portanto, na verdade, é isto que têm que memorizar. Ou melhor, espero que não precisem memorizar, espero que tenham percebido como se chega aqui. Foi isso que tentei mostrar-vos nos últimos 10 minutos. Isto representa o trabalho que é necessário realizar para comprimirmos a mola até este ponto e também a energia potencial que fica armazenada na mola assim que a comprimimos até este ponto. Na verdade, também pode ser quando alongamos a mola provocando este mesmo deslocamento. Analisámos apenas o caso em que comprimimos a mola, mas podemos também alongá-la. Sabendo isto, podemos começar a resolver alguns problemas sobre energia potencial e molas, que é o que irei fazer no próximo vídeo. Até já!